Música O quadro favorito do Cinefilos está só começando, isso mesmo meu filho está no ar o Cineclube que hoje vai mostrar para você os bastidores do filme Noé Baseado na Bíblia, a produção narra a história de Noé, um homem justo que recebe a missão de construir uma arca que abrigará os animais durante um grande dilúvio Música As filmagens foram realizadas na Islândia, a ilha vulcânica ofereceu paisagens fantásticas Música Darren Aronofsky, diretor do longa, é vegetariano e muito ligado à ecologia Por esse motivo, ele optou por não usar animais de verdade nas filmagens Os bichos foram recriados com a ajuda da computação gráfica Música A equipe técnica se inspirou nas descrições bíblicas para erguer parte da arca O restante foi construído digitalmente Música Na história original, uma chuva intensa leva ao grande dilúvio que acabará com a vida no planeta A missão da equipe era fazer chover muito, muito mesmo Imagina como foi difícil filmar debaixo dessa chuva Música Uma estrutura suspensa foi utilizada para criar essa chuva artificial Esses equipamentos jorravam 5 mil litros de água por minuto Embora houvesse muita água no set, o dilúvio também foi criado digitalmente Música Noé é interpretado pelo ator Russell Crowe Seu personagem é bem diferente do descrito na bíblia O ator preferiu explorar o lado humano do profeta Música Eu a reduziu em termos humanos Muitas religiões dizem que Noé é um profeta Muitas pessoas falam de ele em termos de status de super heróis Ficou curioso para ver essa grande produção? Então não perca mais tempo, meu filho Noé ainda está em exibição nos cinemas Música 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 Música